Oi, gente, finalmente a quarta semana, eu falei quatro, não, quarta semana, estou falando baixinho porque está todo mundo dormindo aqui em casa, é o horário da siesta e todo mundo almoçou, então está todo mundo descansando, todo mundo que eu digo os baixinhos, a Elisa e a Alice, os meninos foram para o colégio e vai estar um silêncio na casa, absurdo, e eu espero que o volume da minha voz seja pego pela câmera para que vocês consigam me escutar, porque eu não posso aumentar, e então tá, então eu quero falar sobre a quarta semana de introdução alimentar da Alice, foi muito bacana essa semana, foi muito legal, na semana passada, que foi na terceira semana, eu já no final da terceira semana, eu já comecei a introduzir, como eu tinha dito no vídeo da terceira semana, a proteína, então essa semana eu mantive a proteína, lembrando que a proteína eu não coloco todo dia, e não em todas as refeições, então, todo dia sim, mas não em todas as refeições, às vezes eu coloco no almoço, às vezes eu coloco na janta, mas não é sempre, e tem dias que eu coloco nos dois, em almoço e janta, então assim, eu não tenho assim uma, a proteína não é uma ou sim ou sim, entendeu, nas refeições, é o sim ou sim durante o dia, né, ou no almoço ou na janta, pelo menos, mas não um must have, assim, em todas as refeições. Então, e essa semana eu comecei com arroz e tubérculos, então eu comecei aí com arroz, o arroz que eu uso aqui em casa é o integral, então macarrão, mandioca, milho, quirera, polenta, esses são arroz e tubérculos, eu fiz uma sopinha, uma misturinha dela com arroz, algumas refeições eu já estou separando, estou pondo arrozinho de um lado, tomatinho do outro, carninha do outro, mas é muito pouco, porque ela ainda tem dificuldade com pedacinhos maiores, assim, então eu quero que ela, sabe, primeiro eleve essa dificuldade, porque se eu separo, por exemplo, a carninha que tem pedacinhos maiores, eu tenho medo que ela não consiga comer aquela, entendeu, ela coma todas as outras porções e deixa em uma porção de proteína. Então, às vezes eu separo, às vezes não, quando, né, depende do alimento, eu separo, depende do alimento não, mas a maioria eu estou fazendo sopinha mesmo, lembrando que eu não uso liquidificador, uso no máximo o processador, só que o processador eu procuro não picar muito, eu deixo uns pedacinhos grandes, para ela exercitar o maxilar, então sempre lembrando disso, se for usar o processador, o ideal é que use sempre só o garfo, né, amassadinho, se for usar o processador, não processar muito, para não virar papa, sabe, para ficar uns pedacinhos pequenininhos. Então, essa semana eu comecei com tubérculo, eu fiz uma sopinha de quirera, a quirera que eu uso, eu compro orgânica, então eu adoro quirera, eu não sei se vocês sabem o que é quirera, é um milho bem pequenininho, que você faz sopa, eu amo quirera, lembro a minha infância, sempre comi quirera, então, é, mas eu compro ela orgânica, daí no mercado municipal aqui da minha cidade, tem ali uma área que é só de orgânicos, e eles vendem quirera orgânica, fubá orgânico, então eu procuro comprar orgânico. O arroz é o integral, que eu fiz para ela também. No final do vídeo, eu vou postar alguns, tipo um vlogzinho, assim, de alguns dias que eu gravei, para que vocês vissem. Eu não sei, eu vou ver se eu consigo no final do vídeo. Se caso for muito longo, eu vou fazer um vídeo novo, só das receitinhas, assim, das misturinhas que eu fiz na quarta semana, aí eu faço um vídeo novo. É, novo. Eu vou dar uma olhada agora, quando eu for editar esse vídeo, e, mas eu vou pôr um aviso, daí, se caso eu decidi fazer um vídeo novo, só com as, as misturinhas, eu ponho um aviso no fim desse vídeo, dizendo que logo vai vir um, um vídeo novo, só com esse, porque pode ser que tenha sido muito longo, e eu não quero que esse vídeo se estenda muito. Então, eu vou dividir em dois. É, bem, então essa semana foi do arroz e tubérculos, lembrando que essa semana também, eu adicionei a janta, até então ela só estava no almoço, e a janta era mamadeira, né? E agora eu substituí, eu adicionei a janta também de papá. E também, no fim, no meio para o fim dessa semana, ela começou a comer muito bem o papá. Tipo, eu colocava aí uma quantidade aí, põe de umas 4 colheres de sopa a 5 cheias, e ela começou a comer tudo, todo o papá. Então, quando eu vi que ela comeu todo o papá, eu adicionei a sobremesa. Então, agora ela está no almoço e na janta, quando ela termina todo o papá, eu faço uma sobremesinha. O que é a sobremesa? É uma frutinha. Pequena a quantidade, é só para dar uma adocicadinha, entendeu? Só uma sobremesinha docinha. Então, é uma frutinha. Então, eu adicionei a janta, e quando ela come tudo a jantinha, eu adicionei também a sobremesa. Vou mostrar para vocês, gente, a tabela que eu preguei na minha geladeira. Eu não cheguei nos leguminosos ainda, eu vou fazer um outro vídeo depois, provavelmente, falando dos leguminosos, que são o feijão, a lentilha, a ervilha e o grão de bico. Esses é por último que você adiciona, só quando a criança já completou 7 meses, que daí é lá para a quinta semana. Então, daí adiciona o feijão, a lentilha, a ervilha e o grão de bico. Então, eu ainda não adicionei as leguminosas, tá? Então, eu fiquei ali ainda só no tubérculos, essa semana, quarta semana. E vou mostrar para vocês, então, o horário que eu fiz. Eu fiz um horário e fiz também, deixando sempre de duas a três horas, entre uma refeiçãozinha e outra. E fiz também a listinha de comidinhas aí. Então, isso aqui eu preguei na geladeira, tá, gente? Então, esse é o horário dela. Ó, não sei se vocês vão ver, esse é o horário. Então, aqui cedo, das seis às sete da manhã, ela toma uma mamadeira inteira de 240 ml, tá? Isso aqui, gente, não é igual Hitler, né? Ela toma, às vezes ela deixa um pouquinho, não tem problema. É só para ter uma base, assim, do que ela está ingerindo. Então, tá, então, entre as seis e as sete da manhã, às vezes vai um pouquinho mais tarde, tá? Sete e meia, oito, mas daí eu tenho que pôr mais tarde todo o resto também. Então, vai a mamadeira. Aí, o café da manhã, que é entre as oito ou as nove, isso se for, né, estipular esse horário. Se aqui passar um pouquinho, aqui também tem que passar um pouquinho. Então, o café da manhã é uma frutinha. Você pode botar uma fruta ou misturar duas, né? Ou colocar uma fruta com um pouquinho de aveia em pó, né? Então, mas é uma frutinha, basicamente uma frutinha nesse horário. Aí, aqui tem um lanchinho ainda, antes do almoço, tem um lanchinho das dez às onze. Esse lanche é dependendo desses horários, né, gente? Às vezes não dá tempo desse lanche, por causa que ela dorme demais. Muitas vezes ela dorme demais. Então, só dá aí a mamadeira e a fruta e já pula para o almoço. Mas é basicamente aí. Esse lanche, que geralmente é um lácteo ou mais um pouquinho de mamadeira. O que é esse lácteo? Mingauzinho de aveia. Eu faço com aveia flocos finos ou em pó. Gente, dá pra ver? Porque pode ser que esteja ao contrário, né? Mas enfim, aqui. Tomara que não esteja ao contrário. É um lácteo ou uma mamadeira. O lácteo ou é um mingauzinho. Às vezes eu faço um mingauzinho de... Que eu uso aveia em flocos finos ou aveia em pó, tá, gente? Ou é uma mamadeira 150 ml. Então, esse lácteo... Lembrando que o mingau eu faço com o leite adequado, né? Eu estou usando o leite adequado para a idade dela. Que é de seis a um ano. De seis meses a um ano tem o leite adequado. Talvez eu faça aí um vídeo falando do leite que eu uso. É da marca Danone. Eu gosto muito da Danone. Porque eu gosto do meu Nutri, né? Mas o meu Nutri é só depois de um ano. Então, eu optei por... Da mesma marca, assim. De seis a um ano. Então, ela toma... Então, os mingais e qualquer coisa que eu faço, assim, com leite... Eu procuro até purê. Quando eu vou fazer um purêzinho de batata para ela... Que tem que botar um pouquinho de leite... Eu boto o leite adequado. Não coloco de maneira nenhuma leite de vaca, tá? Gente, ela não ingere leite de vaca. E nenhum derivado de leite de vaca. Queijo, essas coisas... Nada. Nossa. Nem pensar. E iogurte ainda não. Então, assim... É o leite sempre adequado que você vai usar. Do meio dia a uma é o almoço mais a fruta, né? Que eu pus papá. Então, do meio dia a uma é o papá mais a fruta. Se ela come todo o papá, eu vou para a fruta. Se não, se ela não come tudo isso aqui, quer dizer que ela já está cheia. Então, não tem razão de eu ir para a fruta. Se já ela não conseguiu nem terminar esse aqui, né? Não é nenhuma questão de... Sabe? De agradar por ter comido tudo, nem nada. É que se ela não conseguiu completar esse aqui, quer dizer que a barriguinha dela está cheia. Então, não tem a necessidade de ir para o próximo... Para a próxima comida. Aqui, geralmente, ela dorme. Aí, nesse horário aqui de baixo, que é das 15h às 16h, novamente um lanche, que pode ser um lácteo ou uma mamadeira 150ml. Mesma coisa daqui, né? Aí você modifica, né? Se você fez um lácteo aqui, dá para dar uma mamadeira aqui. Lembrando que a mamadeira é a mamada, né, gente? Se vocês ainda conseguem dar de mamar para o neném o leite materno, por favor. Nesses horários é o horário daí que seria do leite materno, tá? O lanche, então, daí a janta, que eu pus aqui das 18h às 19h. A janta, a mesma coisa do almoço, papá, mas a fruta. Lembrando que sempre tem que fazer diferente, né? Se você fez um tipo de comida aqui, procura sempre ou adicionar alguma coisa ou tirar, mas fazer alguma coisinha diferente. A fruta aqui também, se ela terminar, se o bebê terminar tudo, se for dar uma sobremesa, também uma sobremesa que diferencie tanto a fruta da de manhã. Eu procuro dar uma fruta diferente da outra, sabe? Se aqui eu dei abacate, aqui eu dou banana. Se aqui eu dei banana, eu dou morango. E ainda vá. O morango eu procuro comprar orgânico, tem frutas que elas são mais aptas aos venenos aí tóxicos, né? Tem aí na internet, se vocês buscarem as frutas que mais assim sugam essas toxinas aí, né? Que usam nas plantações, o morango é um dos máximos, assim. Então, o morango realmente é uma fruta que o ideal é comprar orgânico, principalmente pra bebê ou pra criança. Se não, o ideal é comprar outra coisa, sabe? Aí o lanche, o lanche da noite, né? Que seria aqui, ela toma antes de dormir, que esse é o horário dela dormir. Eu faço uma mamadeira 240ml pra ela e ela mama tudo e vai pro berço. Aí ela dorme a noite toda, até de manhã. Aqui eu fiz uma carreirinha, assim, uma... Eu escrevi o que é cada qual, né? De cada setor aí de alimentos, pra eu ter uma ideia. Então, lembrando... Daí eu pus o numerozinho do lado. Esse rosa, hortaliças coloridas, tem o número 1, porque foi a primeira coisa que eu adicionei na comida dela. Foi na primeira semana, foi as hortaliças coloridas aqui, rosa. Então, eu pus o número 1 ali. Então, tá aqui, ó. Número 1. Então, tá aqui cenoura, abóbora, beterraba, couve-flor, repolho, berinjela. Então, isso aqui tudo é na primeira semana. Lembrando que nada exclui, né? Ele adiciona. Na segunda semana, você pode adicionar as folhas verdes. E daí aqui chuchu, abobrinha, brócolis, couve, vagem, espinafre e quiabo. Então, com o número 2 ali. Aí, 3, eu já entrei com a proteína. Ovo, frango, carne, peixe. Essa é a proteína, eu pus o número 3. 4, que é na quarta semana que você adiciona... Não, aqui, 4. Que são o arroz e os leguminosos... O arroz e os tubérculos, desculpa, gente. Então, arroz, macarrão, mandioca, batata... A batata, entre aspas, né? Que a batata você meio que coloca ali. Se for batatinha salsa, você pode botar ali nas hortaliças. Milho, quireira, polenta. Então, esse aqui é na quarta, eu tô aqui. E por último, você adiciona os leguminosos. Que esse aqui eu ainda não cheguei. É o número 5. O feijão, a lentilha, ervilha e o grão de bico. Então, esse é só o número 5. Isso aqui, gente, eu coloquei no meu... Grudado na minha geladeira. Então, aqui eu tenho uma visão geral, assim, do que eu posso dar pra ela, sabe? Dos horários, principalmente. Então, isso aqui me ajudou muito. Né? Acho que dá pra vocês... Eu expliquei item por item, dá pra vocês daí se inspirar, talvez, E fazer alguma coisa parecida. E é isso, gente. Lembrando, então, que no final eu vou... Se der, eu vou colocar as ideias, né? Dessa semana de alguns pratinhos que eu fiz pra ela. Eu vou colocar no final do vídeo. Se não der, se tiver muito grande, eu divido em dois. E daí eu faço um aviso vocês, né? Que no próximo vídeo, daí eu vou fazer só as ideias aí, pra que vocês tenham ideias diferentes. Pra fazer as comidinhas da quarta semana. E é isso. Obrigada, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.